Oi meu nome é William, eu sou o cofundador e proprietário do Pata Certeira do Bikênio e hoje nós vamos ensinar o senta, o comando do senta para os nossos cãezinhas. É um comando simples, extremamente básico, porque para os cães já é natural, é uma posição comum sentar, é uma posição natural, então o comando é bem simples. A major está aqui, a major vai nos demonstrar um pouquinho, vem aqui major, petisco no focinho do cão, deixa eu puxar a major mais para o cano do vídeo, petisco no focinho do cão, movimento da mão para cima, senta, sentou, emprega o petisco. Extremamente fácil, mais uma vez, petisco, focinho, a major já está sentadinha, vem aqui major, focinho, senta, sentou, entrega o petisco. O schnauzer é muito inteligente, com cerca de 4 a 5 repetições, ele já entende o que é para ser feito e você já consegue trabalhar melhor o seu cãozinho, a major já tem um tempinho, todos os cães que saem no caninho já saem com a introdução do comando, senta mais, focinho, mão para trás e senta, na hora que ela sentar, eu entrego o petisco. Põe a mão no focinho, leva em direção à bunda e ela vai sentar, de novo, major, focinho, leva a mão para trás, em direção à bunda e sentou, eu entrego o petisco. Depois com o tempo dá para a gente começar a introduzir comandos mais complicados, como por exemplo, o da pata, que a major já também está sendo introduzida. Então, isso é o vídeo de hoje, tá? Aprende a sentar, petisco no focinho, mão para trás, senta e entrega. Sempre lembre de fazer o comando com a mão, com o movimento de mão, mão e o comando de voz, tá? Senta. Muito bem, major. De novo, mais uma vez, mão e movimento, movimento de mão e de voz, ó. Senta. Muito bem, major. Não é difícil, dá para ser treinado rapidinho e para aprender. Dá para fazer com todos os animais, ó. De novo, ó. Major aqui, movimento de mão e o senta. Muito bem, major. Então, é simples, rápido, o cachorro aprende muito fácil, porque é o comando básico, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar, só mandar um WhatsApp aí, que eu estou pronto a responder. Se você quer saber mais, ficou com alguma dúvida, pergunta, que a gente vai tirar todas essas dúvidas e logo mais tem mais vídeos ensinando outros comandos, como o deita ou fica, para a gente começar a melhorar o treino aí dos nossos cãezinhos, tá certo? Boa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.